Abrujou, acabou Pra que só desinvolve o seu amor Eu confiei, entreguei Meu coração a força e machucou Noite do meu lado Fiquei aqui imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Abrujou, acabou Pra que só desinvolve o seu amor Eu confiei, entreguei Meu coração a força e machucou Noite do meu lado Fiquei aqui imaginando Mas como pude cair Mas como pude cair Esse amor falso Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Luiz Henrique Luiz Henrique